Olha, uma criança de 3 anos sofreu um acidente dentro de um condomínio aqui em Maceió. Está inclusive internada no HGE. A menina sofreu fraturas na cabeça e no rosto. Neto Mota é quem nos conta como esse acidente aconteceu. Põe ali na tela. O caso ganhou as redes sociais depois que a mãe da criança de 3 anos realizou uma campanha para tentar agilizar os atendimentos à pequena, que teve parte do crânio e do rosto fraturados, após um banco de um dos condomínios onde elas estavam virar em cima da cabeça da pequena. Depois disso, elas passaram por uma unidade de pronto atendimento, aqui mesmo de Maceió, depois vieram ao Hospital Geral do Estado e agora a pequena segue internada no Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Agora a mãe pretende acionar a justiça contra o condomínio. Hoje eu estou aqui para mostrar minha indignação com o condomínio, para mostrar tudo o que eu estou passando, né? Em relação ao que aconteceu com a minha filha, para que isso não venha a acontecer com o filho de mais ninguém, né? Até agora o condomínio não se responsabilizou com nada. Minha filha, ela sofreu um acidente, ela estava brincando, como tinha várias outras crianças lá brincando também. E ela caiu, o banco caiu por cima dela, ela foi subir no banco, daí o banco não estava devidamente preso, o banco não estava fixo no chão, ele estava em falso. Daí quando ela subiu, porque ela tem três anos, ela não teria a força de derrubar um banco de cimento. Daí quando ela subiu, o banco caiu por cima da cabecinha dela, fraturou o crânio, teve uma fratura no crânio, teve algumas coisas assim no olhinho dela, o rosto dela ficou totalmente dessegurado. Eu preciso que a justiça seja feita, eu preciso que nada disso aconteça mais com ninguém, que o meu sofrimento, a minha dor, a dor da minha filha, não sirva de lição para que não venha a acontecer com mais nenhuma criança. Nós procuramos então um advogado para tentar entender como ocorrem essas ações judiciais. Caso fique comprovado que houve a lei culpa ou dolo na conduta da pessoa jurídica condominial, pode sim haver um tipo de responsabilização. A mãe da criança pode procurar a justiça através de um advogado e requerer ali uma indenização ou algum outro tipo de reparação. Se ficar comprovado que chegou ao conhecimento dele algum tipo de reclamação de outro condomínio, reclamação formal, algum tipo de ocorrência com relação àquele banco que caiu em cima da criança, se já estava ali ocorrendo algum tipo de previsão de aquela situação acontecer e ainda assim ele não fez nada, ele pode sim ser responsabilizado cível e criminalmente. A conduta correta seria fazer vistorias constantes nesses ambientes de áreas comuns para que acidentes dessa maneira não ocorram. Aqui do Hospital Geral do Estado, Neto Mota.